Dr. Araí, diretor técnico do Hospital São João de Deus, fala para os leitores do Divinil sobre a situação da pediatria, não só em Divinópolis, mas no Brasil. A falta de profissionais pediátricos, de pediatras, no mercado de trabalho brasileiro, já é um fenômeno conhecido que está sendo discutido pela sociedade. A falta de pediatras no Brasil todo, isso repercute no estado de Minas Gerais, repercute em Divinópolis, repercute inclusive no Hospital São João de Deus. Na raiz desse problema está uma insatisfação dos pediatras que se sentem mal reconhecidos no seu trabalho, nas suas condições de trabalho e evidentemente na sua remuneração. É preciso colocar em pauta a discussão desse problema, é preciso respeitar os profissionais, entender os seus problemas, trazer o nível para a discussão e conseguir encaminhar para valorizar esses profissionais para nós termos eles novamente no mercado de trabalho. Não há como um hospital como São João de Deus, uma cidade como Divinópolis ou qualquer região viver sem os profissionais pediatras.